Fala galera, aqui quem fala é o Pox e vamos lá para mais um giro semanal E se você ainda não curte minhas redes sociais, o que você está esperando? Vai ali embaixo na descrição e segue em todos os lugares, tá? Inclusive na minha live que volta semana que vem, porque amei, meu watercooler chegou Boa notícia para começar o giro, tá? Mas enfim, isso não é notícia do giro, é só para... é isso aí E caso ainda você não esteja inscrito, não se esquece de clicar no botãozinho aqui embaixo E também ativar as notificações clicando no sininho, assim você não perde nenhum vídeo do Pox Vamos então para a primeira notícia galera, que é referente ao Lúcio, tá? Depois da grande modificação que a Blizzard fez nele, ela adicionou um raio em volta dele Que é referente à modificação que existiu de 30 metros, né? Para 10 metros dos efeitos de cura e de velocidade Esse raio a Blizzard colocou para a galera se acostumar, né? Com o novo tamanho de campo de efeito dessas habilidades Porém, um jogador foi perguntar se isso vai ficar, né? Porque isso realmente é muito bom para todo time, né? Para saber se está aí recebendo os buffs que ele dá A Blizzard falou que inicialmente é para ser temporário isso, né? Logicamente é para a galera se acostumar com esse novo range que eles colocaram Porém, como tem bastante jogadores pedindo, eles estão vendo a possibilidade de adicionar isso no futuro Com efeito mais legal, né? Com visual mais legal E até com a opção de desligar, né? Lá nas opções do jogo Caso você não queira ver Então isso é bem legal porque você pode escolher mostrar ou não E para a galera que gosta de skins, vamos então para a segunda notícia Porque isso vai te interessar, tá? Depois de tantos pedidos para a Blizzard dar mais atenção para os heróis, né? Adicionar mais skins Um jogador foi criar um top, ele até fez uma votação, né? Ele colocou num site aí de terceiro todos os heróis Afinal, ele gostaria de saber o que a comunidade está esperando, né? Quais são os heróis, né? Que a comunidade mais espera novas skins Então vou fazer aqui um top 5 para vocês dos resultados, tá? Porque isso é bem interessante Porque vem uma resposta bem legal do Jeff Kaplan após isso Vamos lá! A Widowmaker teve 454 votos E ela ficou em primeira, seguido do McCree em segundo Com 371 votos Também tivemos a Zara em terceiro Com 339 votos O Hanzo em quarto Com 287 votos E a Sombra em quinto Com 283, tá? Aí depois vem o Soldier, Simetra, Lúcio, Ana, Farah, Oriza E etc, beleza? Depois de tantos pedidos e depois desse apelo Desse jogador juntamente com todos os votos Que as opções receberam O Jeff foi comentar Falando para todo mundo ter muita paciência Porque esse será o ano das skins Então isso é uma coisa bem legal Me deixou bastante entusiasmado Porque apesar de não fazer muita diferença no gameplay Eu acho bem legal, né? Essa parte de alterações de heróis Vamos então para a terceira notícia, galera Vocês lembram que a Oriza veio para o server vigente, correto? Porém, ela só ficou habilitada no arcade E no jogo rápido No competitivo ela ficou bloqueada por 7 dias Afinal, a galera tinha que se acostumar mais com as mecânicas dela Realmente no servidor live, tá? Porém, nessa terça-feira Ela foi enfim liberada no competitivo Então a galera já pôde aí Durante essa semana Se divertir bastante com ela Algumas pessoas se divertiram E muitas pessoas passaram raiva Com outros jogadores que não sabiam jogar Escolhendo ela, né? Isso é normal, galera Infelizmente, mesmo com esse tempo que a Blizzard adicionou A gente está passível a isso, tá? Porém, já foram encontradas algumas coisinhas Que dá para melhorar na heroína Não referente às suas habilidades Mas como, por exemplo, nas falas dela Um jogador crontópico falando que essas falas, né? Estão muito baixas no quesito de volume E o Michael Chu já falou que está ciente disso, tá? Realmente ele conversou com o diretor de áudio do jogo E eles chegaram à mesma conclusão E no próximo patch vai estar sendo liberada as vozes da Oriza Num volume maior Agora vamos para uma pergunta que o jogador fez Sobre o feed de Abad Ele falou que as modificações passadas foram muito legais Realmente ajuda muito saber quando foi headshot Com qual skill um herói matou o outro Mas ele também gostaria de ver Coisas como quais players a Mercy ressuscitou E também as assistências, né? No caso, o jogador que finalizou Mostraria o primeiro nome E depois de um mais Mostraria o jogador que ajudou a finalizar, né? Que arrancou aí um pouco de life Para o seu parceiro eliminar O Jeff Kaplan falou que além daquelas modificações que tiveram Eles estão de olho, tá? Eles têm bastante ideias Para modificar mais ainda E deixar mais intuitivo O nosso feed de Abad Inclusive está nessa lista do Jeff Kaplan Sim, essas sugestões que o player deu, tá? Porém, segundo ele Isso não está em prioridade tão alta Então não tem aí um tempo específico Para ser desenvolvido Galera, agora reclamações, né? Sobre as cartas no final da partida Um player criantópico falando que Logicamente não é uma reclamação Mas é uma coisa que ele se sente muito mal de ver, né? Ele acha bem ruim quando acontece Porque, por exemplo Segundo ele, em um jogo Ele conseguiu 5 medalhas de ouro com a sombra 18 abates em sequência Ficou em chamas por mais de 8 minutos na partida E no final apareceu um card Mostrando que ele deu 12 assistências Mesmo com tudo isso que ele fez Ele acha meio injusto isso Porque ele fez muito mais coisa Do que só a assistência Então teria que existir uma prioridade aí de cards Para realmente elevar um player Que fez muita coisa no jogo O Jeff Kaplan primeiramente agradeceu, né? Falando que isso é um feedback gigantesco Que eles têm E eles vão se comprometer, sim A realmente dar uma olhada nesses cards E melhorarem essas escolhas de situações, né? Escolhas do que serão mostrados nos cards Inclusive, ele pediu apoio da comunidade Para mandar ideias, né? De novos cards para eles Porque logicamente eles querem expandir cada vez mais Essas coisas Para mostrarem realmente O que de melhor aconteceu na partida Mais uma vez então Jogadores dando ideias de novas opções, né? Agora sobre o modo personalizado de jogo O jogador está pedindo para a Blizzard Adicionar uma opção de velocidade nas partidas, né? Então seria como se fosse um slider Quando você diminuísse Ficaria em câmera lenta toda a partida E quando você aumentasse Ficaria em uma velocidade acelerada Jeff Kepler então respondeu Que a higiene do jogo já faz isso, né? Inclusive para alguns testes internos A Blizzard acaba usando o Slow Motion Então não seria problema para eles Implementarem esse tipo de opção Inclusive nessa mesma resposta Ele colocou um fato bem curioso aí Que muita gente não sabia Inclusive eu A ult do Lúcio inicialmente Não funcionava como funciona hoje Na primeira vez que a Blizzard implementou o Lúcio Essa ult então mexia com o tempo do jogo O Lúcio continuava numa velocidade normal Mas todos os outros personagens Mudava sua velocidade em relação ao tempo Um fato bem curioso mesmo E bem aleatório aí Que o Jeff deixou para a gente Inclusive deve ter muita coisa bem legal Que a Blizzard poderia contar para a gente Que houve no estágio inicial do jogo E galera agora a parte de campeonatos Uma atualização para vocês A BGC que vai acontecer presencialmente No Rio de Janeiro na semana que vem Está em sua fase de seleção Dos dois times que participarão do presencial Então a semana passada a gente tinha Oito times que fizeram quatro jogos E desses oito times Apenas quatro passaram para a decisão de hoje Então hoje não se esqueçam Às 18 horas No link da live que eu vou colocar aqui na descrição Terão dois jogos E através desses dois jogos Sairão os finalistas Que vão estar lá na BGC Rio Presencialmente O primeiro jogo será da BGH Contra a First E o segundo jogo vai ser da Tagless Contra a Keep Gaming Terão jogos muito pegados A gente tem aí o top 4 dos times nacionais Então mais uma vez dizendo Se eu fosse você Eu não perderia isso Porque vai ser bem legal E para finalizar o giro semanal Foi anunciada essa semana A Copa do Mundo do Overwatch Do ano de 2017 Muita gente teve calafrio Quando ouviu esse nome Mas galera mudou bastante coisa Esse ano Então se tudo der certo A gente terá representantes Muito, mas muito qualificados Lá fora Dessa vez Representando o nosso país Eu fiz um Overnews Falando sobre isso Então caso você se interesse Em saber mais Como vai funcionar Quais as etapas Quais as datas E etc É só clicar Aqui embaixo na descrição Que vai ter um Overnews 5 Para você E também no final desse vídeo Eu vou linkar Assim como eu faço sempre Em todos os vídeos Então espero vocês por lá No Overnews 5 Galera então foi isso O giro semanal Espero que vocês tenham gostado Já não se esqueça do like O like é muito importante E me ajuda bastante Também compartilha o vídeo Para ajudar na divulgação do canal E muito obrigado E até a próxima sexta Com mais um giro semanal Com o Pox Valeu e falou Começou Começou Eita porra Take 1 Tomada 1 Gravando Tô sentindo calor Acho que eu tô com essa blusa De açougueiro aqui Take 1 Tomada 2 Tô sentindo calor Tô sentindo calor Tchau, tchau.